No ano passado, várias noivas tiveram uma linda experiência em nosso desfile. E nesse ano, não poderia ser diferente. O Ateliê Leblanc traz à Guarapuave Região o desfile de noivas Aimee. A coleção inspirada no amor. Além disso, os melhores fornecedores da região. Tudo para seu casamento. Desfile de noivas Aimee, dia 17 de outubro, às 19h30, no Espacio Vecchia. Adquira seu convite no link abaixo. Esperamos por você. Mas não esqueça, as vagas são limitadas. Nos vemos lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.